Música Minha vida, coisa mais linda desse mundo inteiro Tudo bem meu amorzinho? Gente, eu tô muito feliz pra gravar esse vídeo, eu tô muito feliz mesmo Vou falar pra você que é um sonho realizado, porque não é, tá? Um sonho realizado é ter a linha completa da Mari Maria, maravilhosa Que eu adoro a Mari Maria, eu acho ela assim ó Primeiro que eu achava que ela não era nem brasileira, né? Quando eu conheci a Mari Maria no Instagram, eu achava que ela era brasileira, eu achava que ela era gringa Quando eu percebi que ela era brasileira, eu passei a mostrar dela mais linda Então pra mim, é uma grande satisfação ter um produtinho pelo menos da Mari Maria maravilhosa, né? E se você gosta desse tipo de resenha de produtinhos de blogueiras, já deixa um like por causa de quê? Porque eu tô querendo comprar mais algumas coisas da linha e também quero comprar da Bruna Tavares Fazer umas pequenas comparações, tá? Então já se inscreve, clica no gostei se você quer esses tipos de vídeo, tá bom? Oi amorzinho, e vamos começar isso aqui Ó, eu comprei lá na Liberdade, que é de São Paulo Eu comprei na Liberdade, na Loretta Farm Beauty Ó, nessa loja aqui, ó Eles têm Instagram, vou deixar aqui do lado do Instagram deles, ó É muito legal, ó Eu amo essa loja, eu sempre entro lá Toda vez que eu vou na Liberdade, eu tenho que entrar nessa loja Porque ela é muito linda, tem muitas coisas legais lá, muitas marcas boas, sabe? Só que ela é um pouquinho caro, né? Um pouquinho caro Mas, quando eu vi que tinha a minha cor na base da Mari Maria, eu fiquei muito feliz, logo comprei Porque eu já ia comprar antes, lembra? Como eu disse pra vocês no Stories, lá no Instagram Passa um monte no Instagram, obrigada Aí não tinha minha cor lá aqueles dias Então, não sei já, Thiago, falando só por causa disso E aí eu fui e comprei na Loretta, que eu achei a minha cor É uma loja muito legal, tem muitas coisas legais Mas não é tão barato, tá? Mas se você quer uma coisa importada, assim, que você não faça questão Eu quero, eu vou comprar porque eu preciso Vai lá, porque é bem legal Ó, tá fechado ainda, ó Eu não abri nada ainda, porque eu queria abrir com vocês Só na loja mesmo que eu vi Vem assim, essa caixa é muito bonita Hoje eu virei até a câmera pra vocês Ó, essa é a embalagem linda Ó Valvet skin Da Mari Maria Ai, gente, é muito maravilhoso, cara Eu tô muito feliz Ó, eu vou falar esse vídeo de hoje na voz do povão, tá? Na voz da gente como a gente Na voz de vocês, minhas amigas Que, né? A gente, né? O que acontece? Eu não tenho nenhuma base cara Não tenho, gente Vocês sabem disso A base mais cara que eu tenho Que já até acabou É da Mary Kay, tá? Eu não tenho base da MAC Não tenho base de Dior Não tenho mais nada disso As minhas bases são Da Avon Mais da Avon E de produtinhos da 25 de Mar Isso que eu compro tudo na 25 Mas base cara Eu nem nunca tive E não tenho Porque essa daqui eu acho que nem é mais cara ainda Porque ela é bem parecida com o preço da Mary Kay Entendeu? Então eu vou falar na voz do povo aqui, tá? É claro que eu vou dar minha opinião sincera Sobre ela na pele Porque eu provei ela muito rápido lá na loja Então não dá pra ter uma noção, né? Uma resposta aqui do que eu achei da base Mas assim, eu já tô feliz, gente Porque a base custou 55 reais Entendeu? 55 reais Eu achava, jurava que essa linha da Mari Maria Ia ser bem mais cara Eu achava que essa base ia ser no mínimo uns 80 reais Quando eu vi que tava por 55 Eu achei muito bacana E é 55 reais em qualquer loja Pelo menos eu fui em 5 lojas E todas elas estavam 55 reais Então eu acredito que é um valor pra qualquer rede Pra qualquer lugar do mundo, entendeu? Então eu achei muito legal essa proposta Esse precinho Que eu acho que dá assim pra todo mundo comprar Por quê? Gente, uma base da Avon Um preço normal É uns 35 reais Vai, uma mais cara Que até o da R.M.I.L. É mais cara que essa daqui Pela minha base mate que eu gosto Ela é 35 reais Então mais um pouquinho Eu comprava uma dessa Entendeu? Então é bom comparar assim Pra gente achar Ai, é muito tarde os 35 reais Mas se for ver, não, gente Comparando com o quê? Com a embalagem que é muito linda, tá? Vamos abrir e vamos ver Ela é o quê? Ela é uma base e corretivo mate Tá? E eu gosto de coisas mates na minha pele E ela promete ser base e corretivo mate Então eu já imagino uma cobertura De todas as coberturas do mundo, né? Produto hipoalergênico Muito bom Dermatológica e oftalmologicamente testada Pra conseguir falar Bom Aqui ela fala Contorne, ilumine e esconde perfeições Com a base e corretivo mate Velvet Skin Combina o acabamento aveludado Gostamos E proporciona cobertura média a alta Possui longa duração E ajuda a minimizar as imperfeições Seu aplicador com a ponta de esponja Facilita a aplicação Permitindo a construção de camadas O Velvet Skin é formulada Com controle de oleosidade e vitamina E Um potente antioxidante Que ajuda a prevenir o infeliz Tenha uma pele com cobertura e acabamento perfeito Produto hipoalergênico Oftalmologicamente testado Sem fragrância E oil free Cara, muitas promessas boas Muitas Aí aqui vem um nomezinho, ó Ó Tá vendo? Minha cor é essa daí Vou deixar bem aqui, ó Pra vocês verem bem a minha cor Vou não estar perguntando que cor que é Vamos abrir, gente? Vamos Estou muito ansiosa pra ver Essa base Ai, gente, ela é muito linda Não tô nem acreditando, cara Olha que cor linda Olha que base linda Ela é toda de vidro Parece bem aquela embalagem da Rihanna Que eu sempre quis ter também E olha só Muito bonita Só vem escrito isso, ó Mari Maria Makeup Aqui Olha a corzinha dela Aí aqui também vem, ó Beige escuro aqui atrás, ó Beige escuro Anota aí minha cor bege escuro Eu prendi minha franja Já vi que minha franja preta Pra gente testar bem Um zoomzinho maior Vamos abrir ela Eu vou sair agora, gente Eu vou tocar Tô no casamento pra fazer Ó Tem um aplicadorzão Ah, gente Eu gosto desses aplicadores Eu vi algumas resenhas De algumas meninas Que não gostaram desse aplicador Eu gosto Gosto mesmo Eu não acho Eu não vejo problema nenhum Nesse tipo de aplicadores De verdade, gente Eu tô falando aqui Na voz do povo, cara Eu já tô vendo Que eu vou amar essa base Ó Vamos lá que eu vou começar A aplicar ela Com meu espelho maravilhoso Que assim você me deu Linda Ó Eu vou aplicar de um lado Ó Eu acho que acertei na cor, né? Fazer assim Você acha que acertei na cor? Ai, tô com medo, gente Ó Acho que sim, né? Eu nem vou voltar com ele lá Vou usar tudo que tem aqui, ó Tudo que tem nesse aplicador Eu vou usar aqui Meu bege escuro Ó Nem voltei, ó Acabou tudo, ó Ficou seco o negócio Mas é porque eu quero ver A cobertura dele E desse lado aqui Eu vou aplicar com a esponjinha Tá? Tá lavadinha, ó Tomei banho Já lavei ela no chuveiro Inclusive fica a dica Muito legal Vai tomar banho E leva todas as buchas Porque a água quente Vai lavar rapidinho Vou espalhar, aliás Com essa buchinha aqui Eu adoro E vamos Ó Eu já tô vendo Que ela é muito fácil De espalhar Nossa, gente Ela é muito fácil De espalhar Ó Muito Muito fácil mesmo Muito fácil Vocês viram? Ó Esse negócio aqui Não sai nunca daqui Essa espinha Mas ele corde, senhor Ó Nossa, gente Ela não é uma base grossa Sabe? Ela é uma base perfeita Pra construir camada Pronto É isso Base perfeita Pra construir camada Ó Eu coloquei Só um pincel Deu essa cobertura aqui Olha esse lado Olha esse Que amo cobertura Que eu gosto Eu gosto Essa cobertura mais levinha Eu coloquei pouco, né? Coloquei só um Só um pincel Eu espalhei pro rosto todo Olha só Como é que ficou Eu vou colocar agora Mais um pouquinho Aqui embaixo dos olhos Nossa, gente Uma base dessa Um tom mais claro Pra poder iluminar Ia ser tudo Acho que eu vou comprar Mais pra frente Quando tiver um dia Sobrando Acho que eu vou comprar Um tomzinho mais claro Que esse, sabe? Pra poder iluminar aqui, ó E ele cobre mesmo, ó Ela é fina É uma base fina Não é uma base grossa Que eu gosto Bom pra espalhar, ó Olha só E cheirosa Cheiro bem Cheiro de base Mas bem suave Ó Ficou desse jeito Essa parte Com a esponjinha Tá? Ficou assim Olha essa cobertura aqui E aqui sem nada O que vocês acharam? E já me falam aí Vocês estão gostando Dessa câmera assim virada Se vocês acham melhor Pra fazer vídeo de resenha Acho que aparece mais O tom da base Tá? Agora eu vou fazer A mesma coisa, ó Coloquei aqui E vou, ó Molhei Vou fazer a mesma coisa Desse lado, ó Vou colocar aqui Espalhar Por todo O rosto Ó Isso aqui veio até menos Do que tava no outro Seria o quê? Uma camada só? Uma camadinha só, né? Ela dá pra construir camada Eu vou colocar mais uma camada Desse lado Pra gente ver melhor E o que vocês acharam Dessa cor? Eu achei que deu certo, gente Esse tom em mim Eu gostei Ó Pincel limpinho, ó Limpíssimo Eu vou espalhar aqui com a base Pra gente ver se fica Se dá diferença de cobertura, né? Ó Aí eu acho que ficou mais reboco E ela fala, né? Que essa base dela É essencial É boa pra passar com o pincel dela Aí o que eu fiz? Eu fui lá Ver quanto eu quero o pincel Gente, o pincel é mais caro Que a base Ai, não dá, cara Agora não dá Vou comprar os dois Ó Aí eu acho que deu uma cobertura maior Com o pincel Uma esponjinha ficou bem mais leve Com o pincel deu uma cobertura mais Pesadinha mesmo Ó Eu acho que com o pincel Deu uma cobertura mais alta Vocês não acharam? Normal, né? Com o pincel sempre fica mais pesadinho mesmo Ai, gente Eu gostei dessa base Dá pra você fazer assim várias camadas Porque ela é fina Assim pra mim já tá ótimo Eu não gosto de muito rebocão Entendeu? Eu já vi que é uma base Que vai durar a eternidade comigo Porque eu não gosto tanto de reboco Mas olha que bonito Que fica na pele Fica muito aveludada Ela é muito gostosa Ai, eu sabia que ia gostar dela E como eu tô falando aqui pra vocês Tô falando na voz do povo Tá? Eu até agora Não tenho do que falar dela Eu gostei sim até agora Achei ela muito fácil de espalhar Um toque aveludado Ela já secou E ela tá seco aqui nesse lado Dá pra ver que ela tá sequinha já Tá vendo? Ó E aqui tá bem mais leve que aqui, né? Porque aqui eu passei com a esponjinha E aqui com o pincel Então na voz do povo Vocês vão gostar Se você é que nem eu Que não tem base cara em casa Vocês vão gostar Agora é claro, gente A pessoa que usa só Dior Que usa Que ela tem uns nomes esquisitos lá Que eu nem sei Mac toda vida Claro que ela vai vender feitos nas bases Né? Porque ela conhece bases toppers Eu não Sendo sincera aqui com vocês Eu não tenho base toppers Então essa daqui pra mim Tá ótima Pra mim ela tá ótima Eu amei Eu adorei Passar aqui mais um pouquinho Eu fiz do outro lado As olheiras Eu já quero um desse Num tom mais claro Já quero Pelo menos um tom mais clarinho Que esse, sabe? E ela tem bastante tom Eu vou deixar aqui do lado Uma foto Mostrando pra vocês Todos os tons Dessa base dela Ela ofereceu Uma paleta assim De tons muito boa Fiquei muito feliz Atendendo todo mundo Eu vou deixar aqui Atendendo todo mundo Então ela ganhou um pontão Comigo Com isso Ó Muito fácil de espalhar essa base Olha que bonita Que fica no rosto Como ela fica bonita na pele Não fica? Olha Vocês tão vendo tudo Essa câmera virada assim? É pra vocês verem tudo Vou pegar um papel Vamos fazer um testezinho De transferência Desse lado aqui Pra gente ver se transfere muito A gente sabe que toda base Transfere Isso é super normal Mas vamos a O teste vale pra todas, né? Achei o que? Achei aqui Achei que a base dela? Ó Pegou o papel aqui Vou colocar aqui no rosto Pra gente ver se transfere O que eu passei primeiro, né? Ó Não veio nada Vou colocar aqui Ela já secou E secou muito rápido também Um pouquinho aqui na parte do meu nariz É isso que eu falo pra vocês Que elas são o meu nariz Gente, essa minha parte aqui, ó É puro sebo, tá? É puro sebo Eu já sei que mais tarde Quando eu voltar Essa parte vai estar oleosa Porque ela é encebada Essa parte aí mesmo, tá? Qualquer base que eu colocar aqui Essa parte minha Vai ficar oleosa Porque isso daqui é um poço de óleo Entendeu? Então assim Eu não tô nem contando Que isso aqui vai ficar sequinho Assim o tempo todo Porque eu já sei como é que é Mas no resumo aqui Eu gostei muito e demais Eu já quero um tonzinho mais claro Pra usar como corretivo Porque eu achei até que ele cobriu bem, ó Eu vou colocar mais um pouco Só mais um pouquinho dos dois lados Assim, ó Um, dois, três Um, dois, três Assim, ó E vou vir com o pincel dos dois lados Pra gente que vocês cobrem mais E cobre mesmo, gente Ela cobre mesmo, ó Ela é uma base muito fina Eu achei ela fina Ótima pra construir camada Ótimo Dá pra fazer um rebocasso com ela aqui Muito legal Mari, eu amei Como tudo que você faz Porque eu sou fã dela, gente De verdade Eu achei ela maravilhosa Olha Tá O que nós vamos fazer? Eu vou terminar essa maquiagem Porque eu vou sair pra tocar mesmo Eu vou terminar ela E vou vir mostrar pra vocês Como é que ficou minha maquiagem Com essa base aqui, tá? Eu só vou passar aqui Mais uma camadinha De base No gosto todo Mas eu vou aplicar tudo com o pincel Ai, meu Deus Quase que eu ia na minha calça Base E... Ó, só alguns pontos Assim, ó Mais aqui mesmo Que tem umas manchinhas aqui Tá vendo? E aí eu vou terminar minha maquiagem E venho aqui falar pra vocês O que que eu achei Dela Com a make já pronta Tá? Ó Vocês viram que O lado que eu fiz Com a buchinha Ficou mais leve E o lado que eu fiz Com o pincel Ficou mais Com mais cobertura Né? Vocês viram Agora eu vou passar tudo com o pincel Porque eu quero cobertura mesmo Porque eu vou sair pra tocar Então Eu vou chegar tarde em casa Então essa maquiagem Eu quero um reboquinho Pra ela durar bastante Ó Mas até no dia a dia Dá pra usar, gente Pra trabalhar Se vocês gostam Eu vou ser sincera Essa base aqui, minha filha Vai ser pra ocasiões especiais Vou economizar mesmo E Sou dessas Vocês também são dessas? Não No dia a dia eu não vou usar elas não Vou usar elas só pra tocar Vou fazer casamento Ah, e sabe o que eu tô achando também? Pra vocês que tão iniciando aí no ramo da maquiagem Começando agora Eu acho que é uma boa essa base também Pra vocês que tão começando É uma base com custo bom Né? Um custo-benefício bom E ela é bem boa, né? Então eu acho que vale a pena investir nela sim, gente Com R$150,00 você compra três bases Você tem noção disso? Então eu acho que dá certo Olha só Com mais reboquinho Pra que ela tá com um reboco, né? Ó A gente vai ficar muito bonita na pele Olha esse vício Eu amei Eu amei a cor também Achei que deu certo Tom de pele Graças a Deus Você tem Agora eu vou terminar minha maquiagem Vou terminar ela E volto aqui pra mostrar pra vocês Olha que pele bonita, gente Ela tem um final bonito, né? Ela tem um toque assim muito bonito Olha esse outro vício que fica Eu gostei muito Não preciso nem falar Gostei Eu amei Tô apaixonada nela Quero uma cor mais clarinha pra fazer de corretivo Vou lá terminar essa maquiagem Já volto, tá? Já volto pra mostrar pra vocês Como é que ficou a pele Tudo pronto Pronto, meu amor Terminei Fiz uma make bem rapidinha Porque eu já tô com pressa E olha só Essa pele, bebê Olha essa pele Que coisa linda, gente Eu amei Olha isso Eu achei que ficou lindo a base Assim, a make finalizada, sabe? Olha o vício que ficou essa minha pele Com essa base, gente Olha isso Muito linda Eu quero muito uma mais clara dessa Pra usar como corretivo, sabe? Porque ela cobre muito bem, realmente Ela realmente tem um toque a ver o dado Ela realmente fica linda na pele, gente Sério Ela não marcou nada Em questão de marcar linha de expressão Em mim não marcou nada E você sabe, né? Que eu tenho umas linhas assim aqui embaixo Olha só que lindo que ficou Eu fiz uma make super básica Eu fiz um olhinho mais clarinho Assim Dei um esfumadão geral, sabe? E ficou desse jeito a maquiagem Bom, resumo de tudo Sim Eu amei a base, tá? Eu não tenho o que falar pra vocês Em relação de comparações com outras marcas mais caros Com outras blogueiras Porque eu não tenho mais Eu não tenho nenhum produto de outras blogueiras Eu quero comprar muito a base da Bruna Tavares Quero muito comprar a base dela Mas essa da Mari Maria Eu já sabia que eu ia gostar dela, gente Eu já sabia Porque a Mari, ela é bem chata, né? Com essas coisas de reboco Então eu já sabia que eu ia amar E se você da minha turma aqui assim É... Povão, né? Não tem base cara em casa Eu tenho certeza que vocês vão gostar Tá? Eu achei ela num preço muito justo Ela realmente cumpre o que promete O preço dela é a qualidade da base realmente Entendeu? A Mari fala aqui na caixinha O que ela sugeriu Ela cumpre Entendeu? Nem mais, nem menos Ela cumpre aquilo lá E eu amei Se você já comprar essa base Bota aqui nos comentários A opinião de vocês também sobre ela Porque eu gosto de ver os comentários de vocês Principalmente quando é resenha Eu amei Mas pode ser que você não tenha gostado tanto E você tem o seu motivo Você tem o seu porquê Se a gente quer saber Bota aqui nos comentários também, tá? O que vai acontecer? Eu vou ficar com a base Eu vou ser pra tocar agora Eu só volto à noite E quando eu voltar Eu finalizo aqui Esse vídeo Tá bom? Mostrando pra vocês como é que ficou a pele Se saiu Se ficou muito oleoso Mas o acabamento dela Tá muito maravilhoso Eu vendo aqui Tá muito lindo E falam aqui Se vocês gostaram dessa câmera virada Tá? Me falam se vocês gostaram dessa câmera Que é importante pra eu saber Na hora de fazer resenhas Então Mais tarde a gente se vê Tá bom? Já volto Oi, mores Acabei de chegar em casa Agora são 11 horas da noite Gente Eu vim mostrar pra vocês Como é que ficou essa base Na minha pele Olha Eu vou vir a câmera Pra vocês Poderem ver melhor Mas, gente Tá intacta a minha pele Ó Eu fiz essa maquiagem Era 3 horas da tarde Que foi a hora que eu tava saindo Pra ir pro meu casamento Às 5 Porque o meu casamento Que ia tocar Era lá em Guarulhos Então eu tinha que sair mais cedo Então eu comecei a me arrumar A maquiagem eu fiz Umas 3 horas E agora são 11 horas da noite Então, meu amor São 8 horas com a base no rosto E, meu Ela tá intacta Vocês não estão entendendo Eu vou só virar a câmera Eu coloquei isso daqui no cabelo, gente Eu prendi meu cabelo Porque eu vou tomar um banho Eu tô muito cansada Eu vou tomar um banho Eu vou dormir Eu tô morrendo de sono Mas eu queria que vocês vissem melhor a base Mas eu vou virar a câmera Pra ficar melhor ainda Peraí Olha só, amores Olha só essa maquiagem Faz 8 horas que eu tô com essa base no rosto Eu tô impressionada O batom já não tem mais, né? Porque eu comi também Agora quando tava voltando pra casa E olha essa make, gente Tá intacta essa maquiagem Usaria por mais umas 5 horas De boa Ó, nem o meu nariz Que eu falei que é um poço de óleo Nem ele ficou oleoso E eu não passei fixador Bom, vocês viram, né? Eu me maquiei aqui com vocês praticamente Eu não passei fixador nem antes E nem depois Porque eu queria ver o resultado dela real, né? Ela pura E eu tô impressionada Não preciso nem falar pra vocês Se eu gostei ou não, né? Eu vi aqui no YouTube Umas meninas falando mal dessa base Gente Ela é muito boa Ela é muito boa Eu não sei porque o povo falou mal dela Porque ela é uma... Aquilo, né? É o que eu já falei pra vocês Blogueiras que tem várias bases De várias marcas, né? Eu não, gente Essa gente aqui é humildade Base pessoa, né? Eu não tenho bases caríssimas Pra comparar com essa da Mari Então ela pra mim é maravilhosa Maravilhosa Continua sequinho, ó Não teve Não teve oleosidade nessa base Tudo bem que estamos aí no frio, né? Em São Paulo tá muito frio Isso também colabora Que tivesse calor Talvez a gente tenha derretido um pouquinho Mas mesmo assim, gente Vocês sabem o que minha pele é? Quem me segue há mais tempo Sabe que minha pele é o óleo É um poço de óleo E ela tá muito sequinha Então assim, eu nem preciso falar pra vocês Que eu amei essa base A gente acha que ela é muito maravilhosa Fora que é uma base que ela rende muito Vocês viram É uma base que dá fácil pra montar camadas Pra fazer camadas Deixar um super rebocão Uma coisinha mais leve É escolha sua Uma pincelada Essa daqui Pra mim, uma só No rosto todo Eu usaria durante o dia Entendeu? Tipo aqui, ó Um desse daqui No rosto inteiro Eu usaria durante o dia Acho que vai ficar maravilhoso Dá uma coperturazinha boa E fica leve Porque ela é muito aveludada, né? Então eu tenho uma camadinha leve Aveludada, macia Meu, muito bom A gente acha que compensa muito Gostei mais dela com o pincel Do que com a esponjinha Tá? Eu acho que varia também, né? O momento Eu acho que durante o dia Vai ser maravilhoso Mas eu gostei mais com o pincel Não sei, eu gostei mais Tanto que ela fala, né? Que pra base ficar perfeita Você tem que usar o pincel dela Mas não, amiga Mari Eu vou usar esse daqui, tá? Depois eu compro o seu pincel Porque agora não dá, amiga Muito indicado, tá? Eu acho que vale muito a pena Tá bom, meu amor? Gente de Deus Vim fazer esse takezinho rapidinho Por quê? Já tomei banho Já tirei a maquiagem Mas quando... Ó Todo dia que eu chego em casa Que eu tô com maquiagem Eu vou pro banheiro Tomo banho E já lavo meu rosto E tiro tudo no chuveiro A maquiagem Porque esse avalanche da Natura aqui Ele tira a maquiagem Então eu chego no banheiro Já lavo o rosto Sai tudo de uma vez Cheguei agora Fui fazer isso Fui tomar um banho Tô com a toquinha no cabelo Fui tomar um banho Quem disse que essa base Queria sair do meu rosto, gente? Eu só não sei se ela é a prova d'água Essa coisa é a prova d'água? Me falem aí Porque eu não li aqui Que ele é a prova d'água Porque ele não sai na água Gente, você passa a mão assim Eu passei o... Eu passei o sabonete Esfreguei Na hora que eu enxaguei Que eu fui passar a mão Parecia uma pasta Assim, ó Tanto que Olha como é que ficou A minha escovinha, cara Tudo manchada Eu ainda esfreguei pra caramba Ó, tá bem melhor Ela tava toda cheia de base E manchou também meu sabonete, ó Aqui de base Tá vendo? Não sai, gente Não sai Se essa base é a prova d'água Ela não vem falando aqui, não Eu vou até ler sobre Se for, eu coloco aqui embaixo Mas se eu não colocar É porque Gente, eu tô passada nessa base Eu nunca tive uma base assim Que não saísse, sabe? Assim, de jeito nenhum Por isso que ela ficou intacta Tá na minha pele, gente Por isso que ela ficou assim Juro pra vocês Eu tenho certeza Que o meu olho ainda tá com base Eu tô já terminando a micelar Eu vou tentar limpar o meu olho Eu falei, não Eu vou ter que voltar Eu tô mandando banho Falando, eu vou ter que voltar Lá no vídeo Pra falar isso, cara Ainda tem mesmo, ó Base no olho Porque quando eu tava tomando banho Eu fiz até esfoliação Fiz esfoliação Pra poder sair a base Porque não tava saindo Só com sabonete Esse sabonete limpa tudo, gente Sério, limpa tudo Meu Deus Tô passada É bom Tô falando que é ruim Isso é bom É que eu tô assustada Porque eu não tenho base desse jeito Entendeu? Muito, muito bom Muito bom Tô passada, gente Mesmo no calor Ela vai durar muito na pele Vai ficar sequinha do mesmo jeito Voltei aqui só pra te falar isso Vou colocar um pouquinho da base aqui Vou fazer o teste da água Só pra vocês verem Que, meu Muito surreal O que eu vivi no meu chuveiro agora Um pouquinho aqui, ó Vou passar aqui Ó Meu braço Como se eu tivesse Passando no rosto Pegar o pincel Dá uma batidinha Como se eu tivesse passando no meu rosto Assim Desse jeito aqui Tão vendo? Ó E vou espirrar a água Pra vocês verem como é Fica que eu não tô deixando ele nem secar, né? Coloquei uma toalha aqui embaixo Ó Vou espirrar a água aqui Olha isso, gente Olha isso, cara Se essa base me aprovar d'água Eu não sei o que acontece, então Porque, olha Ela não sai Ela não se mexe A base não se mexe E, ó A gente passa a mão, ó Ela não sai Olha aqui Não sai, gente Por isso que foi difícil eu sair Lavar meu rosto no banheiro, ó Tá vendo? Não sai A base simplesmente não sai Não sai, não sai, não sai Ó Tacando água E a base fica ali Intacta Ó Eu vou passar a toalha Pra vocês verem Ó A base tá aqui ainda E na toalha Não tem nada, cara Nada na toalha Olha só A base não sai De jeito nenhum Não sai Ela tá aqui, ó Tá vendo que tá arrastando Ela tá aqui ainda, ó Gente Maravilhosa essa base De verdade E agora eu tô passando O algodão, ó Com água micelar Também é bem difícil Então, antes de vocês Lavar o rosto no chuveiro Vocês têm que passar Ou um lenço Ou um algodão Com água micelar Porque, ó Até no algodão Ela fica grudenta Grossa Tá vendo? Porque ela é uma base Muito resistente Muito resistente A água E se vocês gostaram Desse vídeo Meu bem Tô com sono Não esquece de deixar o like Não esquece Não esquece Tá, tô falando Tem rola Não esquece de se inscrever Aqui no canal, tá? Se vocês gostaram Eu tô querendo muito Comprar o gelozinho De sobrancelha da Mari Então se dá tudo certo Eu vou comprar o pincel E esse gelozinho De sobrancelha Mas não é pra agora Tá? Vamos dar uma segurada aí Já se inscreve aqui Já fica comigo Se vocês querem Com uma sítio assim De resenhas E coloca aqui embaixo Gente Eu vou na 25 Essa semana Coloca aqui embaixo Com um produtinho Que vocês querem resenha Que vocês estão vendo Muito por aí na internet E que vocês gostariam Da minha ou minha opinião Coloca aqui embaixo Os comentários Que eu vou comprar E faço resenha pra vocês Tá? Um beijo pra você No seu coração E a gente se vê No próximo vídeo Tá bom? Te espero aqui Beijo E tchau Tchau